Época boa, tá chegando também, né? Todo tempo é tempo bom, mas o tempo da manga e do piqui é o do mió. Como é que faz com o piqui? Tá verde. O piqui, gente, o daqui, né? Porque varia de região pra região. Tem a casca verde, tá vendo? Mas não é porque ele tá aqui fora que tá verde que dentro não tá bom pra comer. Cortou. Aqui, ó. Ai, mas o piqui daí é branco e o daqui é amarelo. Sim, tem região que ele já é mais amarelado. Mas não é porque ele tá branco assim que ele não tá bom. Ó. Aí, depois disso daqui, que tirou da casca, bota ele pra cozinhar. Como é que sabe que tá bom? Você trisca nele, tira da panela e trisca nele assim, ó, um pouquinho. Quando ele amolecer, aqui, ó, a casquinha dele, essa massa aqui, é porque tá bom de tirar e jogar os temperos dentro. Ó aí, ó. Bom demais! E aí, ó. Ó 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 aí, ó. O que é isso?